O ser humano gosta de ver violência, o ser humano gosta de sexo, essas coisas, se você botar na internet, vai bombar, vai bombar, porque tá no nosso cérebro, isso é coisa primitiva nossa, nossos neurônios são assim. Olha só, rapaziada, a gente tá com o BetSat, nossa parceira maravilhosa, primeiro link na descrição pra vocês que querem fazer uma graninha, né, usando o dinheiro, não vai usar o dinheiro da conta de luz, senão vocês não vão ver a gente também. Dinheiro de entretenimento. Exatamente, e a BetSat é o lugar certo pra você fazer isso, também tem que ser maior de 18 anos, não se esqueçam disso, apostem com responsabilidade, mas vale a pena. Então o primeiro link na descrição, vale a pena, é divertido, são as melhores promoções, eles têm depósito sem rolover, 100% de bônus pra quem deposita até R$1.700 no primeiro depósito, então assim, vale a pena, é o primeiro link na descrição. É, eu acho que existem algumas questões na regulamentação das mídias sociais, tá, primeiro assim, é, eu gosto muito das coisas que você fala, cara, mas muitas delas são meio utopia, porque eu, com todo respeito, porque assim, como é que você vai criar um conselho, eu concordo com você, se houvesse um conselho popular, de pessoas da direita, da esquerda, do centro, religiosos, não religiosos, enfim, e que isso chegasse ao conselho, sem a participação política, eu concordo com você. Não, o tema é político, mas não pode ser de governos. Exato. De esquerda, de direita, de centro, não é uma coisa do governo da sociedade. Exato. Só que, o projeto que tramita não prevê isso, prevê controle da mídia pelo governo, não sei em que setor, mas enfim, prevê isso, até onde eu sei. Não, esse projeto até foi, o projeto que existiu, que era do Orlando Silva, foi retirado, que foi uma maneira, acho que do Arthur Lira, de abafar o negócio, de botar isso lá. E cria-se uma comunicação, uma comissão nova, isso vai demorar. É claro que a noção de justiça está englobada nisso aí. Hoje, por exemplo, o Tribunal Superior Eleitoral, que foi o que tornou o Bolsonaro inelegível, julgou coisas objetivas que falam, não, houve isso, isso, isso de errado e por isso ele está inelegível. É claro que certas coisas, por exemplo, que a gente chama de fake news, quando você ataca alguém, existem coisas que legalmente, já estão na lei, já estão na lei. Só que a lei é um processo legal, é muito lento em relação à velocidade da internet. Então você precisa ter que se crie um novo tribunal que tem uma agilidade que hoje a justiça não tem. Porque, de fato, se eu for esperar processar um Google, para o Google me negar a falar comigo, eu falo, não, eu falo com os Estados Unidos, porque isso é um business, isso é para dar dinheiro. Isso é uma coisa, tem coisas meio, eu diria que a gente tem que reconhecer. O ser humano gosta de ver violência, o ser humano gosta de sexo, essas coisas, se você botar na internet, vai bombar, vai bombar, porque está no nosso cérebro, isso é coisa primitiva nossa, nossos neurônios são assim. Então, como que a gente protege as crianças disso, como a gente protege adolescente, é outra questão. A pessoa não é adulta ainda, é para processar essa massa de coisas horrorosas. Isso também é uma discussão. Vale a pena? Você vai dar celular para o teu filho com que idade? Essa é uma discussão que qualquer pai, qualquer mãe já vê isso como um problema. Sim, a gente aqui, por exemplo, tem amigos do meu filho que já tem celular há um tempo e a gente não dá o celular para o anjo. Eu acho que não. Eu acho que tem que ter limite. Mas aí entra na questão da TV também. Sim. Duas horas da manhã na bandeira antes, 20 anos atrás era cine privê. Sim, sim. Enfim, os pais tinham que cuidar. Então, assim, você está entendendo, cara? Tem coisas que é meio que a liberdade individual de cada um e das famílias, assim, como elas... Meu filho, por exemplo, tem amigos que veem filme de terror o tempo todo. Sim. E ele quer ver, a gente não deixa. Eu quero ver o Chuck. Por mais que seja bobo, a gente não deixa, porque ele tem 7 anos, cara. Como é que ele vai processar aquilo ali? Ele tem 7 anos, vai entender que aquilo ali é um boneco, é uma brincadeira, vai ficar pensando um mês naquilo. Enfim, aí são questões mais voltadas à educação, à família, entendeu? A própria censura que você dá ao seu filho pela idade. Os programas falam, as redes sociais, até onde eu sei, é proibido com menor de 12 anos você ter rede social. Claro que a criança vai lá e cria um perfil, diz que não tem a idade que tem e acabou. Tem algumas redes sociais que você precisa mandar uma documentação para provar que você tem aquela idade, que você é você e tal, também tem isso. Mas o perigo, assim, na minha visão, por exemplo, é acontecer o que acontece com o Alexandre de Moraes, no caso Alexandre de Moraes e Monarque. Que, assim, o Monarque fala muita bobagem, todo mundo sabe. Eu falei pra ele isso e acho que às vezes ele fala, às vezes ele pega uma briga muito direta, fala muitas coisas que ele não deveria falar porque prejudica ele. Mas eu acho também que, às vezes, há um excesso na questão do julgamento do Alexandre de Moraes. Por exemplo, acho que o Flávio Dino, que até onde eu sei, queria processar, o processou até criminalmente, posso estar enganado, rapaziada, o Monarque por ele ter dito que, acho que foi o Monarque, ele disse que ele era gordo. Caraca, você vai processar alguém que diz que você é careca? Você vai querer que o cara seja preso? Não acredito nessa história não, Flávio Dino, acho que tem muito bom senso. Não sei, não sei, não sei. Dá uma olhada aí, Samuel, por favor, nisso, que é importante até pra contextualizar pra não falar bobagem. Mas, enfim, você cai numa situação em que você não pode ter opinião sobre nada. Não, eu acho que também não é assim, de verdade. Você acha que não? Eu acho que esse é um argumento do tipo assim, não vamos fazer nada porque não tem jeito, entendeu? Cara, eu acho que o que é grave, a lei já está em cima. Não, que você pode processar alguém por calúnia está na lei. A questão é que hoje a internet é tão rápida e atinge tanta gente que até esse julgamento acontecer e a pessoa te pagar 30 mil reais de ressarcimento, isso não corresponde em nada ao prejuízo que você realmente teve a sua imagem. O que que é? Só exigiu a retratação pública. Exigiu a retratação pública. Comunista obesa. Porque ele falou o quê? Comunista obeso. Comunista obeso, exigiu. É, mas... Enfim, eu acho... Mas precisa? Não, eu acho que não. Eu acho que, enfim... Chama ele de maconheiro gordo também, está tudo o que ele falou. Eu acho assim, o ser humano, e ainda mais recentemente, eu acho que ficou sabendo também que agredir vai colocar... Se o Monarca, eu acho, usasse argumentos, olha, eu não gosto do Flavio Dino por causa de A, B, C e D, mas fala comunista obeso, a coisa vai lá em cima, entendeu? Então, hoje em dia, eu acho que já há um cinismo no uso da agressividade. Eu acho que provavelmente você vê os deputados lá no Congresso conversando entre eles, e ali, você pega um cara de extrema de líder, deve estar conversando com um cara de esquerda ali... Ah, claro. Sem a câmera ligada? Sem a câmera ligada. Todo mundo está junto. Então, é um troço muito feio isso. E fake. Feio e fake. E ficou... Agora, é claro que tem uma repercussão. Por quê? Antigamente, eles estavam confinados ali, aquele grupinho dele. Hoje, você bota... Um assessor bota um celular ligado ali, é um universo de gente que pode até virar um assunto... Exatamente. Você pega o... Mundial. Mundial. Você pega o tio Paulo lá, uma mulher que ele levou lá. Pô, virou um assunto mundial. Ele antecipa todas as minhas pautas. É uma galhofa mundial, horrorosa. Porra, ridícula. Uma coisa assim que, obviamente, todo mundo que comentava no ar não podia rir, mas que tem um lado tragicômico é inegável. É uma coisa patética, né? Patética. Patética, mas quem no Paquistão não vai observar aquilo ali com uma certa curiosidade? Agora, esse também é um dos riscos da rede social. E de uma mídia recente atualmente até, uma mídia... A gente começa a conversar muito da gracinha. Do meme. Da gracinha curiosa. Do meme, né? Do meme. Do meme. Não se fala sobre, por exemplo, o nosso mundo está envelhecendo. Toda família hoje tem que cuidar de idoso. Como é que se faz isso? Está cada um por si. Cada um tem uma tia, uma mãe, um pai, que hoje está vivendo mais, mas vivendo uma qualidade de vida muito ruim. E como é que a gente vai, como sociedade, lidar com isso? Vamos criar creches de idosos? Que não seja uma coisa como um asilo, que a pessoa é abandonada? Vamos ter um tipo de coisa... Esse assunto, onde é que está? Ah, ninguém fala. Não tem quem fala, mas todo mundo fala do tio Paulo. Que é um idoso que estava abandonado... A sobrinha estava cuidando. Poderia se pegar esse gancho para se falar de uma coisa séria. Que mundo a gente quer viver? É. Entendeu? E não faz. A gente para na gracinha. A gente para no 15 segundos do negócio. Sim. Isso é ruim. É. A gente está tratando os assuntos com menos seriedade, eu acho. Muito menos. Muito menos. É. É, bom, enfim. Curso do PT Jordan, YouTube sem aparecer. Para você que quer ganhar dinheiro com YouTube aparecendo ou não. Depois que a gente fez, o nosso canal saiu de 40 mil para 211 mil inscritos. Caramba. E continuamos crescendo graças muito às dicas do Peter. Então vale a pena. Vocês têm sete dias para fazer o curso. Se não gostar, pode pedir o dinheiro de volta. Mas, sinceramente, ninguém nunca pediu. Vale a pena fazer. E o terceiro link na descrição, aí sim é a camisa, né? Tá bom. Camisa do Flamengo. Oficial. Custando 150 reais. Você já viu? Não. Original. Poxa, tá. Promoção mesmo. Pois é. Ótimo preço. É o terceiro link na descrição. Ah, não sou Flamengo. Mas tem amigo que é. Tudo bem. Presente. Exato. Mas se você não for Flamengo, você pode clicar no link e comprar qualquer coisa no Mercado Livre que vale a pena. O Mercado Livre entrega rápido no Brasil todo, sabe? A camisa do Flamengo, caso você decida comprar a camisa do Flamengo, é a original, oficial, do ano passado. É esse link aqui. E pra terminar, o quarto link na descrição é o nosso canal no WhatsApp, que tá com 50 mil, né, Gabriel? Não falei que eu te chamo de Gabriel? Foi sem querer. 50 mil seguidores no canal WhatsApp do Barbacast. Vale a pena.